Meio de 29 minutos e como já é de costume, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o delegado-chefe da 19ª SDP, Valdeires Scalco. Seja bem-vindo à nossa programação. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os telespectadores. Falar de segurança é sempre muito bom, né, delegado? A gente sempre acaba apresentando alguns dos principais resultados do ano, enfim, fazendo toda essa avaliação. E para Francisco Beltrão, nós tivemos bons resultados. Explica um pouco para a gente como foi essa situação. Veja, Carol, na verdade o ideal é que a gente não tivesse crimes, né? Mas nem todas as pessoas conseguem agir com dignidade no trabalho, então se desvirtuam dos fins propostos. Os crimes vão ocorrer, mas a polícia tem dado a sua resposta efetiva. No último ano de 2016, por exemplo, nós conseguimos aqui em Francisco Beltrão ter uma diminuição de 30% nos casos de homicídios, que é o principal índice verificador da criminalidade. Ou seja, em 2015 nós tivemos 17 casos e em 2016, 12. São 30% de redução, o índice que nos deixou muito satisfeito. Mas mais que isso, é o índice de resolução que a Polícia Civil de Francisco Beltrão ostenta. Nós temos aí um índice superior a 90% dos casos elucidados. Dos 12 que ocorreram em 2016, 11 já estão conclusos os procedimentos ao Poder Judiciário para os demais trâmites necessários. O senhor já está completando dois anos junto à 19ª, desde então foram feitas algumas adequações na questão da estrutura e também de pessoal, que é muito importante também para a elucidação desses crimes. Veja, desde a nossa assunção tivemos aqui trazer aí conceitos de urbanidade, de respeito e sobretudo de profissionalismo. Estamos otimizando os escassos recursos, fomos até Curitiba, buscamos novos investimentos. Hoje, por exemplo, todas as comarcas da 19ª, que são 26 delegacias, todas as delegacias sedes de comarcas, contam com seus delegados titulares, com policiais de carreira. A melhoria na estrutura predial, tivemos uma conquista enorme da delegacia da mulher, dando um atendimento mais humanizado, mais específico para as mulheres que eram vítimas, que são vítimas de crimes de violência doméstica. E agora estamos a passos largos junto ao governo do Estado para nós conseguirmos, enfim, este ano, instalar a nossa delegacia cidadã. Já temos o terreno doado pelo município. A última notícia que eu tenho é que o procedimento está em nível de licitação do projeto. Acredito, até pelas palavras do presidente da Assembleia, que muito contribuiu, foi a mão forte do governo para vir a sua delegacia cidadã, que até em meados, agora, metade do ano, deve estar pelo menos a licitação pronta. E o desejo do presidente Traiano, que até, no máximo, até final do ano, já esteja começando as obras. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais a respeito de como é o perfil dessa delegacia cidadã. É uma delegacia, um novo conceito administrativo, ela não vai abrigar presos. E é uma delegacia bastante grande, são quase 3 mil metros, quase 2 mil metros, perdão, de construção, que vai, por certo, melhorar tanto o atendimento das pessoas que procuram, necessitam dos trabalhos da Polícia Civil, mas, sobretudo, também o trabalho dos próprios policiais, que vão contar, sobretudo, com uma estrutura nova e adequada para o desempenho de suas funções. Além disso, é claro, eu acho que é uma característica muito forte dos próprios profissionais que trabalham junto à 19ª, essa questão da aproximação com as pessoas, né? Essa questão mesmo de mostrar para o cidadão que o policial é amigo, que está ali para auxiliar e para, é claro, manter a ordem, mas conversando com a população, essa aproximação de um tempo para cá foi muito grande também, né? Verdade, Carol. Na verdade, eu sempre tenho o lema que, sozinho, a gente não consegue fazer muita coisa. Então, desde a nossa assunção no comando da 19ª, a gente tem enviado esforço para ou manter, mas, sobretudo, para aumentar as parcerias. Então, temos uma parceria fantástica com todas as forças de segurança, notadamente com a Polícia Militar, que tem feito um trabalho fantástico, desde o mais alto grau do Major Edson, o Capitão Pitts, até o mais novo integrante da corporação, tem feito uma, sabe, um trabalho fantástico com o Francisco Beltrão, muito da redução da criminalidade deve à Polícia Militar, com o trabalho integrado com a Polícia Civil e, notadamente, com a população. Sem a ajuda da população, a gente não consegue desempenhar com tanta eficácia as nossas funções. É, diariamente, a gente recebe informações, as pessoas não precisam se identificar e, recebendo essas informações, a gente já determina que os investigadores, mesmo nossos agentes ou de outra corporação, se for o caso, procedam às investigações e isso tem dado um resultado fantástico. Então, se deve muito também, além da parceria com as forças de segurança pública, mais esse contato, essa aproximação, essa ajuda indubitável da população beltrônense, que tem contribuído e muito. As pessoas dignas, honestas e trabalhadoras têm feito sua parte, fazendo sua denúncia, porque, ainda que a Polícia tenha feito um trabalho de excelência aqui na nossa cidade, ela não consegue estar, todo momento, a todo local. Então, os crimes vão ocorrer. Então, por isso que é importante dar contribuição da população, dessas pessoas de bem, para que ajudem a polícia na ilustração, ou mesmo até na prevenção de algum crime. Eu, particularmente, estou muito satisfeito aqui em Francisco Beltrão, porque temos esse respaldo, tanto das forças de segurança pública, mas, sobretudo, da nossa população. E, para finalizar e complementar, eu gostaria também de falar, nesta época do ano, e, claro, todos os dias a gente tem que estar atento, mas as pessoas acabam viajando, acabam deixando as residências sozinhas. Aqui em Francisco Beltrão, nós temos o projeto Vizinhança Solidária, que tem colaborado e muito. Nós já acompanhamos algumas situações em que a polícia elucidou alguns furtos, acabou apreendendo alguns menores, justamente com a participação da população. Justamente o que o senhor estava falando, né? Mas, nesta época, é importante ressaltar ainda mais, né, doutor? Isso, logicamente. É aquela que eu sempre falo também, que é a participação da população em tudo. Até porque é ditame constitucional que a segurança pública é, sim, um dever do Estado, mas um direito e responsabilidade de todos nós. Todos nós, qualquer que seja, podemos ser vítimas potenciais da criminalidade. Então, nós, pessoas de bem, devemos nos unir para que, envidando todos os nossos esforços, possamos, então, aí, cada vez melhor servir e proteger a nossa comunidade. Delegado, muito obrigada pela sua participação, por ceder um pouco do teu espaço aqui conosco. E, é claro, que a gente deseja boa sorte neste ano de 2017. Obrigado, Carol. Obrigado a todos que nos assistiram. A edição regional vai terminando com o delegado-chefe da 19ª SDP, Valdeires Scalco. Uma boa tarde a você e, na sequência, vender Liviana. Uma boa tarde a você e, na sequência, vender Liviana.